Fala, galera! Tranquilidade total, ou nada? Bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de WFIs aqui, After Perth! Jogando aqui com o nosso querido amigo Sanson, boys! Cara, o Sanson, ele foi decidido lá na nossa... comunidade... Ah, piercing shots... Cara, eu curto piercing, hein, velho? Eu vou pegar isso aqui e seja o que Deus quiser, galera! Não é! Não é o melhor início do universo, mas eu gosto de piercing, eu acho que o custo-benefício é muito bom, sabe? Ai, caracas! Não pode ser sério, boys! Me saiu dali duas aranhas, sendo que poderia ter saído 50 centavos? Sacanagem, hein, jogo? Sacanagem! Ai, 50 centavos! Willis, mais otimista hoje, boys! Deu pra anotar já, né? Eu acho que já deu pra anotar! Como é que vai todo mundo, aliás, galera? Pô, eu vou muito bem, tá? Galera, inclusive, se vocês quiserem ver um outro bonequinho aqui, pode comentar aqui embaixo, tá? Que a gente, com certeza, vai fazer esse seu bonecão! Peço também que você já deixe o likezinho aí no vídeo, tá? Olha aí pra baixo e visualiza quantos likes tem! Se tiver pouco, se você considerar pouco... Mano, considere deixar também o seu like! Eu agradeço profundamente a maneira de você dar um boost aqui no Ace of Diamonds! É, ok! É a maneira de você contribuir diretamente aqui pro crescimento do canal, deixando o likezinho Trevalser! Trevalser! Usar isso aqui agora? Ah, em sério? Pô, me veio um boss relativamente difícil aqui, galera! A parte positiva... É que eu tô com o piercing, né, velho? Então eu consigo atirar na cabecita e também no corpinho ao mesmo tempo. Então a gente dá um double damage meio que sem querer, sabe? Ai, ai! Hum... PJs! Holy moly, boys! PJs é bom, hein, cara? PJs é bom demais! É a roupa do nenenzinho! Nenê quer café! O pessoal tava perguntando onde é que saiu esse meme? Então, não saiu de lugar nenhum, né? Saiu da minha cabeça! Eu tenho um priminho pequenininho, ele deve ter... Começou a falar agora, sabe? Conhece pouquíssimo celular, deve ter uns três anos. E aí ele manda brava, cara! Molequinho pequenininho, manda... Nenê quer café! Ai... É incrível, né, velho? Pô, Full Hearts... Piercing Shot bastante... Coração Fantasma... E um Curse of... A No! Aí, quebra minha perna, né, jogo? Hum... Tá! Poderia ser um Curse of Blind, que eu acho que seria até pior, galera. Um Curse of Unknown é... É mais de boa... A gente fica tranquilo com ele. Ai, ai! Levar esse dano aqui não é tão problemático assim, pra ser sincero. Ele... Depressão. Tô tristinho! Cara, Depressão é o item das nossas... É o item da vida adulta, né, mano? Você tá maluco? Caraca, você tá dead. Meu, o dano do Depressão é muito fraco. Mezé de Córdia. Olha isso, que coisa deplorável, mano. É! Que isso? Aí, curti. Aí, rolou aquele raio... Hã? Que que me acertou? Gente do céu! Sei lá. Não sei, só sei que foi assim. Alguma coisa me acertou ali e foi sinistro. Do nada. Ai, ai! Oh, sai de mim, galera. Levar esse dano aqui, galera, é um problema, tá? Levar dano é sempre um problema, mas o custo-benefício é muito bom. Porque eu tenho muito, muito coração fantasma. E também coração vermelho, então tá relativamente de boa isso aqui. Passagem, por favor. Sim. Pílula. Vou na repetida. Pílula. Mais uma, vai. E agora? Drowze. Fiquei pequenininho. É. Ah, não. Acabou com a minha graça. Tá trolando, né, mano? Ai, ai! Beleza. Tá trolando hard. Pô, o damage aqui ele não... Ai, ai, caracas. Oito de dano. Que é muito bom, galera, mas eu não posso te levar mais dano não, hein, velho? Eu sei que eu tenho muito coração. Eu devo ter uns quatro corações fantasmas ainda. Mas a gente tem que pensar nos próximos andares, né, velho? Não é só aqui. A gente não tem que viver o agora. Você pode morrer amanhã? Pode. Mas se você não morrer... Porra. Ah. We need to go to the bar. Cara, eu vou pegar ambos aqui. Beleza. Voar é sempre um grande presente. Agora eu fico sem os corações vermelhos, né? Que, teoricamente, é um problema, mas nem tanto. Só que o nosso dano, ele é... Ai, cara, extremamente potencializado. Dá aquela exploradinha no andar. Sério? Uh! Isso aqui vai me dar um speed down. O que é bom, tá? Não é ruim. E nós temos ali a primeira vacina. Worth. Worthético. Worthíssimo. Worth demais. Bora, boys! Pum, 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 pum. Baú. Austrofobia. Falei certo? Ai. Fludeth Caves. Cara, quatro corações e meio. Não é o suficiente pra eu me sentir confortável, tá? E o dano, ele decaiu demais, galera. Ok. Ai, caracas. Nice. Cara, eu fui bem desviadão. Deu bem certo. Peraí que eu quero esse dinheiro. É isso aí. Só lembrando que esse nosso bonequinho que potencializa o dano, ele... Ai, ai, cara. Ele é proporcional ao dano que você tem. Então, se você tiver pouco dano, cara, a tua potência, ela fica mínima. E é trots, boys. Aí, é ultra trots. Vou entrar? Cara. Aí que tá, né, mano? Eu vou explodir isso aqui. A gente aumenta a nossa chance de pacto. Vou comprar isso aqui. Eu acho que é um item forte. Compensa... Compensa tá pegando ele. Caraca, eu tô muito rápido. Tá difícil aqui. Ai, meu Deus do céu. Então, é um itemzinho forte, galera. Aí, vai me sair uma parada de barra de espaço aqui. Eu vou ficar muito chateado. Malemar, 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 malemar. Ai. Meu motherfucker. Uh. Malemar, boys. Já tem quatro moscas ali. Quanto mais inimigos a gente mata... Caralho. Aí eu curto, hein, velho. Aí eu curto demais. Uh, dólar. Tá bom. Itenzão daqui a pouco... Free box. Só o ouro. Só lembrando que é um itenzão, tá? Utilizou o dólar, perdeu. Nice. Quatorze bignetezinhos. Meu, dá pra utilizar uma estratégia ultra safada aqui, tá, galera? Que é ficar de canto e esperar com que o nosso familiar, os sucubus ali... Vai lá e faça a boa. Não sou tão convarde, né? Eu... Vou sentar uma porrada nos caras. Mas dava pra fazer. Inclusive, é bem inteligente fazer isso, tá? Não, não pague de machão, galera. Vá pela sobrevivência sempre. Toma aí. Uh, erou. Erou. Essa linha dourada veio bem cansada, né, véi? 20? É o máximo? 20? Não sei. E é, parece que é o máximo. Não vou ousar, porque eu tô sentindo o boss próximo aqui, né? A gente já tá andando no andar tem bastante tempo. Seria interessante se não viesse um pacto. Olha que coisa estranha, né, a gente tá falando. Uh! Repressão. Ai, cara, que salinha, né, velho? Olha lá a estratégia covarde que eu falei pra vocês. Cara, dá pra fazer, tá? Dá pra passar todas as salas do jogo assim, praticamente. Mas... A todas aquelas que tiverem pedra, né? Mas eu não acho... Não acho viável, não. Que dia que você deu sorte, cara? Pra ficar tentando essas coisas, meu amigo. Não aprende, né, velho? Uh! Boa! Cinco corações e meio e contando. Cara, eu tô realmente perdido aqui no andar, né, velho? Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou dar aquela destruída aqui no meio. Vezinha. Dinheirinho é importante. No próximo andar não vai ser tão importante assim, porque a gente tem o dólar, né? Isso aí. Dá até vontade de gastar uma bomba nesse cara. Que dano horroroso. Meu Deus. Meu Deus, o Selberg. Ai, caracas. E a barra de espaço, Feliz Mar, você tá deixando de enfeite? Sim. Ai, meu Deus do céu, cara. Beleza. Usar isso aqui? Bora. Ai, ai. Ai, ai. Caracas. Karma. Meu Deus do céu, o Selberg. Viu um cara ultra-tanque aqui. Vério, produção. Mais ou menos metade da vida do cara. De boa na lagoa. Cara, que pena, né, velho? Três baúzinhos ali de total interesse e não veio absolutamente nada. Ai, ai. Ai, caracas. Easy peasy. Easy peasy. Demon squeezy. Só foi um pouquinho demorado, né? Pô, vou aproveitar o embalo e vou dar uma olhada aqui também. Ai. Ai. Cara, você podia, pelo menos, deixar pra gente um HPzito. Como eu tô com bastante velocidade, seria bem interessante pegar isso aqui agora. Beleza. Break fast. Agora eu tenho três corações, né? Hum. Interessante. Não, 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 não. O que que dá... Ai, ai, caracas. O que que dá pra gente fazer aqui, hein, galera? Posso entrar no arcade e perder ali algum HP. Vai ser uma excelente alternativa. Tô tentando fazer com que os caras explodam ali os cogumelos pra mim. Ai, caracas. Ai, um parceiro falece. Over, over. Hum. Oh. Trollsy é bom demais. Por enquanto, eu vou ficar com isso aqui. Ai, caracas. Putz, não queria ter levado esse dano. Nunca quero levar dano nenhum, né? Mas dessa vez foi troll, galera. Nada de sala dourada ainda. Ela deve aparecer na próxima sala. Próxima sala do lado esquerdo. Eu chuto. Hum, 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 hum. Ah, Uruzmar, como você é gênio. Não, né? O bagulho tava bem óbvio aqui. Camelkid. Que é bem inútil também, tá? Pra ser sincero. Ele acaba mais te atrapalhando do que te auxiliando. Pra ser mais sincero ainda. Ok. Pedrinha marcada. Uh, boys. Freaking small rock. Beleza. Nosso primeiro cheers. Sensacional. Plano C, guys. Horrível. Horroroso. Deplorável. Starter deck. Nope. Nope. Black Candor forever, né, velho? Eu tô aonde, inclusive? Eu tô em Catacumbas 2. C2. B... C2. B1 mais C1. B1. Dois são hearts. C1. Um boss item. Boss item. Tá bom. Na pior das hipóteses, tá bom, galera. Agora eu não vou esquecer, não. Ai, caracas. Caracas. Bola, oito. Ah, não, mano. Tá tirando a favela. Pela madrugada, jogo. Nunca pedi nada, mano. Só me dá uns itenzinhos aí. Pô, perdi o curse ali e acabei notando que eu tô... Aí, beleza. Ao menos me dão damage. E acabei notando que eu tô bem forte, né? Na realidade, eu tô bem tranquilo. O negócio agora é procurar mais um livro. Pra gente poder ter o bookworm. Vamos entrar aqui já. Gosto muito, eu vou pegar. Eu optei por levar o dano ali, galera, ao invés de utilizar a default. Porque sim. Ai, não. Não é só porque sim, né? Porque claramente eu quero aumentar o nosso damage. Então, let's go. Ai, caracas. Clodiu na minha boquinha. Que desgosto. Que deselegância. Tentar utilizar mais aqui, ó. O jar. Ups. Horrível. Horroroso. Desgostoso. Ué? Vocês tão caindo aí? Ah, é o Kamukid, né, velho? Ah, deixando elas confusas. Beleza. As moscas não estão dando muito dano, porque eu levei pouco dano aqui. Double range. Beleza. Como eu não tenho nada... Oh my gosh, boys! Agora o jogo começa a fazer sentido, meu parceiro. Money freaking equals power. Orfético. Ai, o jogo me alegrou de uma maneira inacreditável. Ué? Que isso? Oh my gosh! Ha, ha, ha! Ai, sensacional, galera. Sensacional. Vamos dar um bisu por aí. Vamos dar um bisu por aí. Sala Dourada. Tal. É. E... Ah, não. Tô muito triste, cara. Oh, chegou! Alegria de pobre dura muito pouco, velho. Caracas! Como é possível, João? Oh, o cara... Ah, não, jogo. Me deu um guiche. Guiche, velho. Nossa, um dos piores itens do jogo. Cê é louco. E ele nem funciona com Conjoined, o que me deixa mais triste ainda. E olha isso! Little Delirion e Multidimensional Baby. Cara, eu vou pegar o Multidimensional. Porque na pior das hipóteses, ele ainda... Cara, te auxilia ali com um dano, tá? Ai, mas é horrível. Horroroso. Beleza. Garante um dano aqui. E a gente garante o dano dobrado, né, velho? Ai, João. De novo isso aqui, velho? Não que seja ruim. Não que seja ruim, mas... Tá longe de ser o que eu quero. A gente tá com 13 de dano. Ok. Até mesmo fora da aura, né? Depois de ter levado algum dano ali e procado. Tá... Tá bacaninha. A bateria podia procar ali também, né, velho? Pyrofence. Rolito. E tem zorroral. Ai, caracas! Ainda bem que não procurou a bateria. Ai, vamos voltar ali e dar uma olhada. Aí sim, cara. E D6 tá me perseguindo. Rolito. Mano, o Demon Baby, ele é muito legal quando ele é first... Quando ele é o primeiro familiar, tá? Se ele não for o primeiro familiar, eu já não acho tão interessante assim. E é isso. Se eu não tivesse a opção, claro, eu pegaria ele tranquilamente. Mas como eu tenho a opção, vou deixar pra lá, hein, já. Jogou aquela grana bravíssima, vai. First of Maze. Ficou de boa. R$0.34. Rola todos os pickups. Beleza. Como eu tenho muita coisa no chão que eu não peguei... Pode ser uma alternativa. Fate's Fewords. All right. Cravinha. Aqui a gente tem o quê? Mais um GNU bravíssimo. Podia ter rolado ali umas baterias, né, velho? Ai. Não! Putz, caras. Eu olho que eu não me ajaca. Camel Kid fazendo na boa. Ah, eu não posso ir... Ai, cara. A gente perdeu o boss rush, mas tudo bem. Eu não posso ir, galera, de maneira alguma... Sacrificial Dagger. E foi um obsessivo? Beleza, boys. Eu não acho que eu vou ter duas cargas, então... Eu vou simplesmente dar o pinote, tá? Fério? Fério isso aí, produção? Bacana que a gente vai melhorando o nosso dano. 19 de damage. Cara, melhorou muito, né, nesse andar. Claro que no próximo andar a gente vai ter aí uma... Uma regressão, mas de boa. Cheat. Holy shit, boys. E rolou o que eu não gostaria que tivesse rolado, tá? A gente vai ter um pacto sem... Sem a carga. Aí é trots. Ok. Ou talvez não. Ou talvez não. Boa, galera. Boa, 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 boa. E era? E era? Ok. Talvez pro chest... Se eu conseguir segurar isso aqui até o chest, vai ser... Didi, well played, boys. A gente já tá aqui com 23 minutinhos de vídeo mais uma vez, tá? Ah, e tinha uma pedrinha marcada ali. Crap, vi só um pouquinho tarde, mas de boa. Bora aí, fan obsessivo. Cara, esse livro aqui, ele não entra? Ah, não, ele entra sim no bookworm. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai lá e pega o bookworm, beleza? Rolito. Parte do gato. Tem aqui o... Death list, que é bem legal também. Missing page. Cara... Não sei se vale a pena eu perder minha vida com aquilo ali não, hein? Tô dando pinote, boys. Let's go. Bem tranquilo. Bem de boa. Agora a gente caiu pra 12 de damage, que ainda é muito bom, tá? Só o tears que me assusta um pouquinho. Mas se a gente levar um, dois danos aqui, o nosso dano, ele já vai começar a compensar. Então tá tranquilo demais. Tá, né, mano? Pô, meu doutor Pum, o Blackheart tá de boa. Bora. O cara nasceu dentro da minha bundinha, velho. Aí é desgostoso. Eu tô com sustento em... Ai, caracas. Relativamente alto. Muito speed, eu me dei mal aqui. Mas tá de boa. Bem tranquilo. 69 moedas. Essa sala de cima definitivamente é um wrong way. Case of diamonds. Legal, mas hoje não. Ah, eu não vou focar em fazer death list, galera. Não acho que vale a pena. Ups. Nice. Noventa e cinco cents e contando. Let's go. Dá pra brincar ali. Pior que dá pra brincar ali, galera. Famoso tiro que não dá pra desviar, né? Bem chatinho. Bem chatinho mesmo. Noventa e nove centavos. Maravilha. Eu acho, cara, que o Money Calls Power, ele tinha que ter uma recompensa final, sabe? Quando você alcança ali os noventa e nove centavos, você tinha que ganhar um plus. Tá ligado? Vocês não concordam comigo? Vou mandar um e-mail pro meu brother Edmundo pra ver se ele quebra essa pra gente e já coloca na próxima DLC aí. Tá ligado? A voz da... Hobby. Andar gigantrol, cara. A ranger. A ranger. Meu amigo. Rolito. Ah, satanic bible. Vou pegar. Usar aqui agora. E é isso. Tem algum D6 perdido aqui, velho? Pior que tem. Coisa boa. Vamos nessa. Vou lá buscar o D6, galera. Tem muito jeito, né, velho? Eu tô forte. 17 de damage. Eu acho que ainda dá pra procar mais ainda o nosso dano, mas não dá pra confiar, né, velho? E aí eu vou ter que ficar com o range up, não tem muito jeito. A linha troll. Era o Alk. Vou segurar o Yera mesmo. Eu não acho também que a gente vai ter salos suficientes pra poder limpar e conseguir uma próxima carga. É isso. Cara, só esse Tears que tá me deixando assustado, velho. Rolito. The Nail. Cansadíssimo, galera. Bora. É isso. Eu poderia usar a abundância, cara. Ah, na bateria, mas... Putz, eu não sei se seria a melhor estratégia. Seria uma abundância por uma bateria, sabe? Ah, é muito fraco. Não, não ia rolar. Proc não ia rolar. Apesar de ser bem... Bem visível, assim, a minha necessidade, né, cara? Puxa. Bora. Tá faltando a cabeceta do cachorro, velho. Legal, mas hoje não. Ai, ai. Ai, caracas. Me droppou uma bateria na minha cabeça de novo. É um negócio muito de costume, né, velho? Você termina a sala... Você sabe onde é que... Duas partes do gato, galera. Tô sentindo. Tô sentindo que esse negócio tá chegando, meu parceiro. Tô sentindo que esse negócio tá chegando, velho. Duas partes do gato. Let's go. Eu tô com o coração... Tá que pariu, né, mano? 100%... Ai, que troll, mano. 100% trollado. Tá aí de perto. 100% trollado. 100% trollado. Tá jogando o fenda. Apesar de estar muito distante de eu perder a run. Facilei. O cartuchinho ali é bom, hein, galera. Porque se por acaso começa uma partida do nada, se é que vocês estão me entendendo. Eu vou lá e... Eu vou lá e... Usar faca, né? Sacroficial dagger pra poder dar dano no cara. Bem legal. Bora. Caraca, José. Quero ambos, óbvio. Holy shit, boys. Ah, agora... Agora é diversão gratuita, né, mano? Agora sentar e relaxar todo aquele esforço, irmão. É por isso que eu falo, velho. Eu tenho que pensar no futuro, meu truta. O futuro ele vai chegar, mano. Querendo ou não, vai acontecer e você vai ficar velho com ele. A evolução é algo inerente, velho. Vai acontecer contigo também. O negócio é planejar, mano. É acreditar que lá na frente as coisas serão melhores. Ah, pensa num cara que ficou feliz de um pacto forte, né? Você tá maluco? Esse aí sou eu. Never. Pensa num cara que ficou feliz com um pacto melhor. O blanketzinho ali, ele é... Ele é interessante, mas... Deixa pra lá. Uh! Holy boys. Vou entrar aqui. Beleza. Eu ia levar o dano de qualquer maneira pra poder sair. Por isso que eu arrisquei ali, tá? Curto demais. Cabecita do Keeper. Tudo bem que a moeda, ela tá meio suja. Mano, eu vou utilizar a Ancient Recklel ali, velho. Não, eu vou utilizar a Ancient Recklel. Qualquer. Justice Hierophant. Nice. Pega a carta. Não! Um Stranger ali também, que é bem forte. Mas por enquanto não me serve. Uh, uh. Crap. Cara. De derrotado a overpower... Ai, ai. Vou pegar o Inner Eye. De derrotado a overpower em uma sala. Aí é GG demais, né, mano? Você tá doido. Tá doido. Ah, Blood Bag. Arracas, mano. Não me sinto forte pro Void, caras. Mas ainda assim, bem divertido aqui o rolê. Let's go. Get up! Cara, faz seu nome. Let's go. Damagezinho, mas é bem fraco. Tech.5 é forte demais. Eu curto. Ai, peguei sem querer. Ai, caracas. Mano, eu acho que eu vou de Tech.5. E aqui a gente rola. Meu Deus. Poderia ser tão melhor, velho. Ai. Ah, pelo menos procou o rolezinho que eu falei pra vocês que poderia procar, né? Flat Penny. Cara, e Flat Penny pode também ser uma boa alternativa, hein? Oop. Ok. Contagem. É bem forte. Gosto. Pra sala com inimigos mais sensíveis. Funciona muito bem. Ok. Segunda vacina e contando, hein, galera? Ainda não perdi as esperanças. Roll it. Cara, Ghost Baby é muito ruim. Nada aqui pra mim faz sentido, galera. Vamos seguindo. Caracas. Olha que contagem, velho. De bagulho overpower, como eu falei, né? Pra sala com bonecos mais sensíveis, é... Quebradíssimo. Mais uma. Vale. Mais uma. Vale. Roll it Cara Uff Trots, mano É que nada aqui faz sentido Se eu pegar isso aqui E se eu pegar isso aqui Ah, eu achei que eu ia virar o Bob Não rolou Ai, que maldade, mano Eu ainda quero mais uma carga ali, velho Ainda dá, ainda dá Ó, matei na sequência Só que não me deu nada Mais uma vez Chup da Oop Cara, chup da Oop é uma das coisas mais fortes desse jogo E pouquíssimas pessoas compreendem o verdadeiro poder Quando você estiver um pouquinho mais fortinho Pega o chup da Oop e utiliza a barra de espaço uma vez Malandro Você é quebrado demais Oh, crap Se tivesse pego o Flush, né Vacilei Uh Ganhei um damage? Não, na verdade foi Shot speed up Trots Qua? Wait Wait, what? Melhor dizendo Volta lá, galera Caraca, jogo Por favor, velho Aquele bagulho revolucionador Aquele pra colocar na thumbnail Prolitro Libra Vou pegar isso aqui Isso aqui vai ficar bom demais É isso Mano, eu achei que seria diferente, inclusive Ah, não, tá certo O meu tiro, ele tá centralizado A do familiar não tá centralizado Hum, interessante Caraca, o meu tiro vai dar uma pancada muito forte Não, achei que poderia ser melhor Um tanto quanto decepcionado Let's go Derretidíssimo Derretidíssimo Galera Maravilha É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tá, não se esquece Likezinho ajuda demais Na divulgação do vídeo do canal Verifica a possibilidade de ser um membro Não se esquece de me seguir lá no Instagram E também no Twitter, tá Tô utilizando bastante as duas redes sociais É a melhor maneira de se comunicar comigo Beleza, boys? Grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau